Olá, mulher sábia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu quero falar com vocês em relação à nossa busca incessante para sermos felizes. Como alcançar essa felicidade? Então, eu estava pensando, muitas vezes nós ficamos buscando a felicidade em coisas materiais, né? Nós temos esse costume de falar assim, poxa, eu quero me formar, eu quero ser alguém na vida, eu quero conquistar a minha casa própria, eu quero ter meu carro novo, eu quero fazer uma viagem para um país diferente, eu quero, sei lá, são tantas coisas que nós sonhamos, e aí nós pensamos assim que quando nós conquistarmos essas coisas, seremos felizes. E aí tem pessoas que até conseguem conquistar, chega aquele determinado momento, você conquista a sua casa própria. E claro, é uma felicidade, quem não quer, né? Ter a sua casa própria. Felicidade é essa que é momentânea, ela passa. E aí você conquista o seu carro, aí você conquista o seu casamento, sei lá, tantas coisas que nós podemos conquistar, né? Que nos traz felicidade momentânea. E o que acontece? Nosso coração sempre fica um vazio, nós ficamos assim procurando algo que preenche esse vazio. Que felicidade é essa? Que objeto é esse? Que sonho é esse? Que vai fazer com que esse vazio saia do meu coração? Você já pensou nisso, né? Então você chega um determinado momento da sua vida que você começa a pensar, meu Deus, eu já conquistei tudo, eu tenho tudo. Ou ainda não conquistei nada. É por isso que eu sou infeliz, é por isso que eu sinto essa tristeza. É por isso que, poxa, aí você começa a olhar também a vida das outras pessoas. Nossa, fulano já tem isso, fulano já tem aquilo, né? E aí vai trazendo aquela frustração pra gente, aquela tristeza na alma. E se eu te disser que nada disso preenche esse vazio que tem no seu coração? E se eu te disser que existe algo que é tão simples, que é tão lindo, que é tão verdadeiro, que isso sim vai preencher esse vazio do seu coração? Você já sabe de quem eu estou falando, né? Do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É Ele que preenche esse vazio no seu coração. Se você já teve essa experiência, você sabe que o que eu estou falando é real. É verdadeiro. Porque nada dessas coisas preenche esse vazio. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que eu quero te dizer? Busca Ele. Se entrega pra Ele. Sabe, a palavra do Senhor diz assim. Em Mateus 6, 33, diz dessa forma. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. O que essa palavra quer dizer? Quer dizer assim que você precisa buscar em primeiro lugar o nosso Senhor Jesus Cristo. Buscais as coisas espirituais. E isso vai preencher esse vazio do seu coração. Isso vai fazer com que essa angústia, essa tristeza na sua alma saia. Porque quando Jesus entra, a tristeza sai. E essas coisas que Ele diz que vai acrescentar, seriam esses nossos sonhos. Que são aí um bom casamento, ter filhos, a conquista da casa própria, do carro, etc, etc. Que todo ser humano tem um sonho. Todo ser humano quer vencer, quer conquistar. E isso faz parte da nossa vida. Mas em primeiro lugar tem que estar o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que estar as coisas espirituais. Então, se você tem sentido dessa forma, angustiado, triste, busca o Senhor. Busca as coisas dos céus. Porque eu estou te falando de experiência própria. Eu passei a minha vida correndo atrás. Eu passei por tantas dificuldades, tantas coisas. E aí tem todo um decorrer da vida da gente, né? Desde quando nascemos, fomos crescendo. Tantas coisas que foram nos frustrando. Tantas coisas que nós não deixamos de fazer, deixamos de viver. E você chega a uma certa altura da sua vida que você fala assim Meu Deus, o que eu estou fazendo? Pra que eu vim nesse mundo? Qual que é a sua vontade na minha vida? E muitas vezes o Senhor falava comigo a respeito dessa palavra. Buscai primeiro a minha justiça. Buscai as coisas do meu reino. Mas não, eu falava não. Eu preciso correr atrás disso, correr atrás daquilo. Eu tenho meus filhos pra criar. Eu colocava tudo em primeiro lugar. E hoje eu vejo, e é nisso que eu estou te falando, que essa tristeza na alma, esse vazio no meu peito existia. Porque eu não consegui entender que em primeiro lugar é o nosso Deus. Então quando nós colocamos o Senhor, as coisas de Deus em primeiro lugar, a nossa vida vai começando a ter um novo sentido. O Senhor, a gente fala assim, Deus, toma minha vida nas Tuas mãos. Mostra pra mim qual é a Sua vontade. E dessa forma o Senhor vai fazendo, vai te mostrando o caminho. E é assim que o Senhor tem feito na minha vida. E hoje eu posso te dizer que eu senti uma depressão muito grande, uma tristeza na alma muito grande. E o Senhor entrou de uma forma que eu permiti. Eu falei assim, Senhor, toma conta da minha vida. Entra dentro do meu coração. Entra dentro do meu ser. E esse vazio foi preenchido. E sim, continuo tendo sonhos. Sim, continuo querendo realizar coisas na minha vida. Porque nós não sabemos quanto tempo nós ficaremos nessa terra, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. E assim é pra cada um de nós. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na terra. Mas nós sabemos que estamos aqui. Enquanto estamos, por isso que nós falamos assim, ó. Vou fazer isso se Deus quiser. Vou conquistar isso se Deus quiser. Se Ele permitir, você vai conquistar tudo o que Ele tem te prometido. Confia no Senhor. Creia nele. Porque aquilo que Ele te disse, aquilo que Ele te mostrou, vai se realizar. Basta você confiar. Mas coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Sabe? Começa a fazer coisas que agradam a Deus. Começa a imitar o Senhor Jesus Cristo. E outra coisa que eu percebi, que durante a minha vida toda, né? Muitas de nós fazemos isso. Nós nos anulamos pra agradar outras pessoas. E aí, nós começamos a entender que não conseguimos agradar ninguém. Sempre alguém vai estar criticando, falando algo de você. Ah, não. Você não vai conseguir. Ah, você é isso. Você é aquilo. E são coisas que nós vamos ouvindo que vai nos frustrando também, né? Mas, saiba que você pode agradar duas pessoas, que aí fica muito mais fácil. Quando você quer agradar todo mundo, quer fazer tudo aquilo que... Eu falo isso porque eu fiz isso durante muito tempo. Eu ficava tentando agradar as pessoas, tentando ser aquilo que elas queriam que eu fosse. E aí, eu passei, não sei mais eu, eu passei a me anular, a ficar ali fechada, frustrada, tentando agradar. E você não consegue. E aí, você tenta fazer dessa forma e a pessoa critica, você tenta fazer assim, a pessoa fala. Então, isso vai nos frustrando, né? Então, começa a pensar em você, mulher. Começa a agradar você. Você tem que agradar somente duas pessoas. Vai ficar mais fácil você e o nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Olha que simples. Como que eu agrado a mim mesmo? Fazendo tudo aquilo que me faz bem. Aquilo que eu aprovo. Né? Cada pessoa tem seu estilo, cada pessoa tem sua maneira de ser. Né? Tem pessoas que são bem alegres, espontâneas, conversam com todo mundo, brincam com todo mundo. Seja você dessa forma. Tem pessoas que são mais restripetivas, mais aliquetinhas, mais tímidas. Tem esse jeitinho dela ser. Continua sendo assim como você é. Isso te faz bem. Seja como você é. Seja a maneira que for. Mas faça tudo que te agrada. Tudo que te faz bem. Não tenta agradar ninguém. Porque quando nós fazemos isso, nós nos anulamos. Nós tentamos nos moldar a uma pessoa que a sociedade aprova. Que a minha família aprova. Que a minha igreja aprova. Que, sei lá, a minha faculdade, a minha escola, o meu trabalho aprova. Mas quem é você? Quem é você? Você já parou pra pensar nisso? É por isso que muitas vezes nós nos perdemos. Porque nós paramos de ser nós mesmos pra agradar. E você não consegue agradar as pessoas. Não consegue. Então, como que eu faço? Eu agrado somente duas pessoas. Primeiramente a Deus. Primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Imita Ele. Lê lá a palavra do Senhor. Começa a buscar conhecimento dEle. Começa a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, abre a minha mente. Dá-me visão. Me ensina a fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Quando eu agrado ao Senhor Jesus, pronto. Já é um grande privilégio. Um grande passo aí na frente. E agradar a mim mesmo. Porque eu preciso fazer coisas que me agradam. Eu preciso ser quem eu sou. Nós precisamos aprender a respeitar as pessoas como elas são. E isso que eu acho que é uma grande parte que faz com que as pessoas se sintam tristes. Se sintam anuladas, sabe? Porque nós queremos que a pessoa seja como eu. Ah, eu sou assim. Então, todo mundo tem que ser como eu sou. Não, gente. Cada um tem a sua maneira de ser. Cada um tem a sua maneira de ser. E se ela faz alguma coisa certa ou errada, cabe somente ao Espírito Santo de Deus ensiná-la. A sua parte, a nossa parte, é somente ensinar a palavra do Senhor e conduzi-la para que elas possam encontrar em Jesus Cristo a salvação. O caminho da felicidade. A felicidade essa que é plena. A felicidade é essa que preenche esse espaço vazio no seu coração. Observe. Você já tem observado aí quantas pessoas... Porque eu já tive essa visão. Eu vim de uma pessoa, de uma família humilde. Eu sempre fui uma pessoa que teve que lutar muito para ter alguma coisa. E eu ainda não tenho tudo, não. Mas o que tenho hoje me basta. Porque eu aprendi a agradecer a Deus por aquilo que Ele me dá. Esse também é um dos objetivos. É o melhor dizendo. Essa também é uma situação que faz a gente ser feliz. Ser feliz com aquilo que você tem. Talvez você não seja uma pessoa que tenha condições de andar com os melhores sapatos, com as melhores bolsas, fazer várias viagens maravilhosas. Mas você é uma pessoa simples. Que Deus tem te dado um lugar para você morar. Deus tem te dado filhos com saúde. Deus tem te dado saúde. Ou talvez você esteja passando por uma situação que agora você não está com saúde. Mas Deus é fiel. Deus é grande para te curar. Para transformar a sua vida. Para dar aquilo que você está precisando. Então somente se entrega ao Senhor. Confia nele. Confia nele.